Por que não o Bolsonaro? Porque eu estudei em escola pública, porque eu dei aula em escola pública e ele acabou com a nossa educação, porque eu sou mulher, porque eu venho da periferia, porque esse ser humano é contra tudo que é mais caro pra mim, que é o cuidado com a vida, que é o cuidado com a educação, porque tem 33 milhões de brasileiros passando fome, porque ele destruiu a nossa economia, porque sim, tem muitos erros no passado cometidos por PT, PSDB, Temer e quem mais vocês puderem imaginar, mas ninguém nunca se colocou de forma tão frontal pra destruir tudo que é caro pra mim.